e aí galera seja bem vindo ao canal hoje nós vamos aprender a remover o painel da geladeira eletrolux modelo dfw 51 é bem simples vamos usar uma tampa de caneta pode usar cartão qualquer coisa que seja de plástico não vai arranhar a geladeira podemos usar vamos fazer o movimento enfiar na ponta da caneta para cima e vamos fazer o giro chegou em cima vamos fazer do outro lado também para tirar o conector só puxar para cima para colocar esse conector para fora só apertar até o próximo vídeo